Música Olá, vamos a mais uma videoaula. Hoje vamos discutir duas forças muito comuns no nosso dia a dia, que são a força de atrito e a força normal. Vamos lá? Bem, nós já tínhamos visto esse diagrama antes, ou algo similar. Quando você tem um objeto sobre uma mesa, por exemplo, ele vai exercer uma força sobre a mesa. Nesse caso é a força peso, então o peso do objeto exerce uma força contra a mesa. E de acordo com a terceira lei de Newton, como vimos, existe uma reação para essa ação. Então a força peso é uma ação, e essa força de reação é chamada força normal. Lembremos que força normal significa força perpendicular, afinal, normal em geometria significa perpendicular. Perpendicular ao quê? Bem, nós observamos que a normal aqui é perpendicular às superfícies que estão em contato. Então o peso exerce uma força na mesa para baixo, e a mesa reage sobre esse objeto produzindo uma força para cima, perpendicular às superfícies em contato. Então essa força é chamada de força de reação normal. Aqui nós temos outro exemplo conhecido, nós vimos lá na aula de dinâmica, onde nós temos um dedo pressionando a parede. Então o dedo exerce uma força contra a parede, essa força que está em azul. E a parede reage produzindo uma força no sentido contrário. Então essa força no sentido contrário, que também é perpendicular às duas superfícies que estão em contato, isto é, o dedo e a parede, é a força normal. Aqui nós temos um outro exemplo que a gente discutiu previamente em aula anterior, que é um bloco que desce deslizando em um plano inclinado. Então, se imaginarmos que não existe nenhuma força contra o movimento, que nós vamos estudar adiante, esse objeto possui duas forças, ou duas forças atuam sobre ele, não é? Podemos lembrar do peso, que está para baixo, e aqui as superfícies estão em contato ao longo dessa linha que eu estou delineando aqui. Então a reação do bloco, do plano inclinado, sobre esse bloco que está descendo, é perpendicular às superfícies em contato. Então a normal que eu represento aqui em azul é essa força, perpendicular às superfícies que estão em contato. Nós vimos também que esse peso pode ser desmembrado em duas componentes. Então aqui eu tenho, de forma translúcida, o peso para baixo, e aqui eu projetei esse peso nesse eixo que eu estou chamando de X, que é tangencial à linha por onde esse bloco vai descer no plano, e eu também tenho uma componente do peso na direção perpendicular à linha por onde esse bloco vai descer, que eu chamei de PY. Então, observe novamente, as superfícies em contato são essas duas, a rampa e o bloco. E a força normal é perpendicular a essas superfícies que estão em contato, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Portanto, a normal está nesse sentido, indicado por essa flecha em azul. E nesse caso aqui, ela vai ser igual ao peso, porque o bloco não acelera ao longo dessa direção perpendicular. Senão ele vai estar afundando aqui no plano, ou ele pode sair acelerando aqui para fora. Como ele desce tangencialmente, essas duas forças têm que ser iguais para se anular. Então, sobra só uma componente do peso, que é o PX, que faz com que esse bloco acelere ao longo dessa direção tangencial. Na prática, pode existir uma outra força. Normalmente existe no sentido contrário. Essa é a força de atrito. A força de atrito, como iremos discutir, ela está sempre contrária à tendência de movimento. Aqui nós vemos um diagrama interessante. Essa região delineada aqui, por onde eu estou passando com o ponteiro do mouse, é uma região de área de contato aparente. Parece que as superfícies são bem lisas, mas na verdade não são. Se você puder usar um supermicroscópio aqui, para poder enxergar com detalhes o que tem entre essas superfícies, nós vamos enxergar como apresentado abaixo. Então, aqui nós temos a área de contato real. Nós observamos que as superfícies sempre têm imperfeições. Então, quando essas imperfeições entre as duas superfícies entram em contato, você produz uma força de engaste, uma força de atrito aqui entre elas. Ou seja, elas não vão deslizar de forma tão suave. Essa força é chamada força de atrito. Bem, vamos a um exemplo. Aqui eu coloquei um bloco e aqui eu vou entrar com uma força para a direita. Imagine que você está tentando arrastar esse bloco, por exemplo. Então, a tendência de movimento é para a direita. Então, surge uma força de atrito para a esquerda. Ok? Se não houver movimento, não pode ter força resultante. Porque se tiver força resultante, como nós sabemos, haverá aceleração. Então, o objetivo aqui, olha, é avaliar inicialmente o que acontece com esse bloco parado. Refletindo, se não há movimento, o valor da força que você empurra esse bloco tem que ser igual à força de atrito, para que não haja resultante. Então, imaginemos novamente o bloco parado. Vamos supor que esse bloco resista a uma força de 100 N. Essa força de resistência eu vou chamar de força de atrito máxima, ou força máxima de atrito. Então, quer dizer que se eu aplicar uma força menor que 100, ele não vai sair do lugar. Vamos a algumas pontuações? Vou aplicar a força aqui em vermelho, para a direita. Surge uma força de atrito para a esquerda, para garantir que ele realmente esteja parado. Então, se eu aplicar uma força de 50 N, como a força de atrito máxima é 100, ele consegue devolver uma força de 50 N, ou seja, não existe movimento. Se eu apliquei 50, a força de atrito é 50. Não tem força resultante, não tem aceleração. Nós vemos aqui outra situação. Aumentei a força. Se eu aumentar a força para 99 N, lembre que o máximo é 100, então ele ainda consegue segurar. Então, a força de atrito é 99. Se eu aumentar para 100, a força de atrito também é 100, porque ele resiste até 100. Agora, se nós aplicarmos novamente uma força, nós vamos ter a força de atrito. E vamos supor agora que essa força é maior que 100. Pode ser qualquer número maior que 100. Por exemplo, 101. Se eu aplicar uma força de 101 N, agora a força de atrito vai diminuir. Olha que interessante. Se eu aplico uma força acima do máximo que a força de atrito consegue segurar o objeto, a força de atrito vai diminuir. Você ainda vai ter alguma dificuldade de arrastar o bloco, mas essa dificuldade vai ser menor. Olha que curioso. Agora, por que isso acontece? Bem, para a gente entender por que quando o objeto está em movimento, a força de atrito diminui em relação a ele parado, quer dizer, é mais fácil você deslocar um bloco quando ele está em movimento do que tirá-lo do repouso. Está claro? Quando ele estiver no repouso, é mais difícil deslocar. Então, vamos olhar novamente para esse diagrama. Observe aqui, as estruturas possuem imperfeições. Então, no diagrama que nós vimos, as imperfeições são mais ou menos assim. Se o objeto estiver parado, vai ser difícil tirá-lo dessa situação de repouso. Mas a partir do momento que você exerce uma força superior à força de atrito máxima, ele começa a deslocar. Note que as superfícies, quando o objeto está deslocando, elas não se engastam tanto. Então, é mais fácil deslocar do que quando ela está parada. Ou seja, a força de atrito estática, quando o objeto está parado, é maior do que quando você coloca em movimento. Repetindo, se você pretende deslocar um objeto, é mais difícil você colocá-lo em movimento. Mas depois que você coloca em movimento, é mais fácil mantê-lo em movimento. Outra questão importante é a seguinte, eu coloquei aqui um bloco novamente, e nós vamos empurrar esse bloco. Ou seja, eu vou produzir uma força para a direita, essa força representada por essa seta vermelha. Obviamente, na situação prática, nós temos uma força de atrito contrária a essa tendência de movimento. Agora, eu vou propor o seguinte, nós vamos colocar um outro objeto aqui em cima, Então, imagina que você está arrastando um bloco bem grande, e numa segunda situação, você resolve colocar outro bloco em cima desse. É esse bloco que eu apresento na figura. Então, agora, a força de atrito vai aumentar, ou seja, a força de atrito máxima, que eu quero dizer. Se eu tinha que colocar 100 N, para esse objeto entrar em movimento, agora eu vou ter que colocar uma força maior, vou ter que exercer uma força maior nesse sistema. Então, a força de atrito estático máxima, ela vai aumentar. De forma que é mais difícil você deslocar ou empurrar um objeto de acordo com a reação normal. Ou seja, quando eu coloquei outro objeto aqui, eu aumentei a reação normal, porque agora eu vou ter um peso maior sobre essa superfície, sobre o chão. Então, a força de atrito, ela depende da normal, ela aumenta à medida que a normal aumenta. Então, vamos a algumas pontuações. Bem, a força de atrito, ela é contrária ao sentido ou tendência do movimento. A força de atrito, ela também depende das superfícies que estão em contato. Quanto mais rugosas forem as superfícies em contato, a gente espera que o atrito seja maior. Ou seja, por outro lado, quanto mais lisas forem as superfícies em contato, menor vai ser a força de atrito. Bem, a força de atrito, ela aumenta à medida que a normal aumenta. Ou seja, se você coloca mais carga, é mais difícil você colocar um objeto em movimento. A força de atrito é maior. E à medida também que a normal diminui, a força de atrito também diminui. Tá? Outra consideração. Para uma mesma normal, ou seja, você tem a mesma carga, você está arrastando uma mesma mesa, por exemplo. Então, a força de atrito vai ser maior quando o corpo estiver parado. É mais difícil você deslocar o corpo quando ele está parado. E para a mesma normal, quer dizer, para a mesma carga que você tiver aí, a força de atrito vai ser menor se o corpo estiver em movimento. Ok? Vamos fazer algumas pontuações agora em respeito à seguinte figura. Nós temos aqui um homem encostado em uma parede. E nós vamos avaliar algumas forças que nós estudamos aqui. Então, olha só. Em vermelho aqui, eu tenho a força peso. O peso do homem está para baixo. Ele empurra a parede para trás porque ele está encostado na parede. Ele empurra a parede para a esquerda aqui. Então, o homem empurra a parede para a esquerda. A parede, de acordo com a terceira lei de Newton, devolve essa força. Com a mesma direção, o mesmo valor, só que em sentido oposto. Então, essa força que a parede exerce sobre o homem, que está representada aqui por esse vetor azul que eu estou destacando, é a força normal. Por outro lado, aqui embaixo, nós observamos que o homem está produzindo um esforço contra o chão. Então, ele está pisando no chão. Então, o chão produz uma reação. Essa reação é no sentido contrário, é chamada de reação normal também. Então, aqui nós temos duas normais. Uma normal, que é a reação da parede sobre o homem, porque o homem está produzindo uma força para a esquerda na parede. E aqui o homem também está exercendo uma força para baixo, referente ao peso dele. E o piso, ele reage sobre o homem, produzindo uma normal para cima. E como a tendência de movimento dele é para a direita, observe que se ele empurra a parede para trás, os pés dele tendem a deslizar para a direita. Então, a força de atrito tem que estar no sentido contrário. Existe uma outra consideração importante. A força de atrito, apesar dela dificultar algumas situações, ela pode ser bastante útil. Para você poder caminhar, por exemplo. Imagine, quando você vai caminhar, você pressiona o seu pé para trás. Graças à força de atrito, o chão reage te jogando para frente. Então, é a força de atrito que permite que você consiga caminhar, por exemplo. Então, a gente vai ficar por aí e nos encontraremos na próxima aula. Até breve! Tchau! 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 Tchau!